Eu tenho uma casa perto da floresta que pertence ao colégio, sem aluguel. Por que não mora na cidade? Você não ia gostar, não. O hotel é horrível. Tem alguma ligação com o colégio? Sou professor. Ah, é? O que ensina? Psicologia. Qualquer coisa pra qual eu consiga inscrição de 15 patetas por ano. Já lecionei sobre a administração de abrigos pra bombas. Não ri, acho que vai voltar. Ramon me disse que pagam pelo curso. São mesmo necessárias 15 inscrições, é? É. Só que depois das primeiras aulas, não mantenha mais registro de presença. O Estado reembolsa o colégio pra cada estudante. Você deve ir bem. A moçada ouvi falar de você. Liam seus quadrinhos. Grande herói cultural. John Lansdale. Criador de manduro, leciona em Saraville. Eu estou muito contente por estar aqui em Saraville. Estou ansioso por trabalhar com todos vocês nesse semestre. Vou levar um tempinho pra decorar seus nomes, mas... Vamos fazer uma passada geral, né? E cada um de vocês me fala alguma coisa a seu próprio respeito. Imagino que todos tenham seus quadrinhos favoritos. Vamos começar falando nisso? O que acham? Começamos por você. Como se chama? Billy Jenkins. Ah, sei. Billy, você gosta de quadrinhos? Gosto. Qual é o seu favorito? Não tem uma história em quadrinhos favorita? Não. Ah, entendo. E você, jovem? Hã? Tem uma história em quadrinhos favorita? Não. 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 Não.